Opa! Que coisa boa! Como eu estava falando, assim, eu não poderia deixar de agradecer a todos vocês que aqui estão presentes, mas eu queria também agradecer a duas pessoas especiais que acreditaram antes mesmo de se aqui virar projeto, acreditaram nas nossas ideias, é a Júnior da República Vidro, um parceirão nosso, um amigo, e a Tiago Félix, que teve com a gente antes mesmo disso aqui virar projeto, quando era apenas terreno grosso, eles acreditaram que em dias de empreendimentos iriam fazer algo diferente, iriam fazer algo novo, inovador para a cidade do Engarro, apostaram nisso, e aqui está fruto dessa aposta, obrigado a todos vocês, a cada pessoa que criticou, que elogiou, eu fico muito feliz quando eu encontrava as pessoas do Engarro, que me paravam sem mesmo me conhecer, e dizia, parabéns meu amigo, eu nunca vi nada desse tipo no Engarro, você está fazendo algo que ninguém nunca, nunca fez, e isso enchia meu coração de alegria, enchia meu coração de disposição para trabalhar e para fazer a coisa certa a todo instante. A Desempreendimento tem uma visão, a visão que é de trazer desenvolvimento aonde ela quer que vá, levar desenvolvimento, e a nossa missão é ser referência em excelência, e o que nós estamos fazendo aqui é excelência, é procurar fazer a coisa perfeita para uma cidade que necessita tanto, para um povo que necessita tanto. Eu quero agradecer a todos vocês, não quero me prolongar, porque vocês querem festa, e aqui a gente está para a festa, essa festa foi feita para vocês, foi feita com o maior carinho para vocês, espero que vocês tenham gostado e aproveitem bastante. Mas antes disso, antes da banda cavalo de pau começar mais uma vez, nós vamos sortear uma moto prometida e cumprida aqui agora pela Desempreendimentos, nós vamos sortear uma moto para quem adquiriu o terreno no loteamento, o estilo de vida, esse loteamento inovador. Eu vou jogar aqui para cima e o menino que vai pegar essa onda, Davi, o mais novo, vai pegar, tá bom? O sorteado foi na quadra G, lote 8, e a sorteada foi Rosemary, Ramos, da cidade do Oliveira, da cidade do Ingá. Rosemary, parabéns. Coisa boa saber assim que você está tão feliz e apostou desse empreendimento maravilhoso que nós estamos fazendo no trato caminho para vocês. Aqui, quadra G, lote 8, você foi a privilegiada que já dava a palavra. Primeiramente, agradecer a vocês por essa ideia maravilhosa que está fazendo com que a necessidade seja engrandecida. Agradecer também ao meu marido que não está presente, mas a ideia de investir aqui foi dele. Esse não é o único que nós temos e futuramente teremos lá, se Deus quiser. Agradecer a minha mãe que está aqui comigo e dizer a todos que quem puder investir é uma obra muito interessante. Obrigada, que a gente também conhece a nossa saúde. E, obrigado. É uma maravilha poder agradecer a todos vocês, que o Senhor abençoe e que, se Deus nos permitir, quem sabe no próximo empreendimento, vocês todos irão apostar na hora que a Dias Empreendimento lançar um novo empreendimento no Ingá, se Deus assim permitir. E eu tenho certeza que todos vocês irão acreditar que o correto será feito, a coisa como manda, a legislação será cumprida. Um abraço, um beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus e aproveitem a festa aí que foi feita com todo carinho para vocês. Um abraço, meus queridos, que o Senhor abençoe a todos vocês. Um abraço, meus queridos, que o Senhor abençoe a todos vocês, que o Senhor abençoe a todos vocês,